Falando em memes, tá? Não morre nunca, né, galera? A galera reviveu aí a sua participação do BBB. Estão sempre postando nas redes sociais. Você acompanha? Eu acompanho. Eu peço, gente, se o povo não esqueceu isso até agora, direto não abre o Twitter lá. Vira e mexe. É muito meme. Eu falo, meu Deus, mas já tá rolando o BBB. Já tá quase na final do outro BBB. A galera tá lembrando os meus memes ainda. Ou seja, pode falar uma palavrãozinha aqui? Eu preenço, amiga. Ninguém esquece a mens cagada, né? Amiga, não. Uma icônica. Pra mim foi injustiçada. Vocês não tinham que ter tirado Nanacita porque ela estava servindo muitos memes pra gente aqui. E eu fiquei chateada, entendeu? Então vamos aproveitar pra poder rodar o VT de Nanacita na sua passagem no BBB Brasil. Nunca canso. Vamos lá. Roda pra gente. Vou botar no confessionário. Pisando na... Coitado, cara. Lendária. E eu não senti. Obrigada, Deus. Ela pisa e agradece a Deus. Como ele ficou. Coitado. Puxou até o short. Primeiro, fico muito feliz de estar sempre sendo colocado. Não tem medo de se comprometer. Porque enquanto vocês acham que eu tô indo, enquanto vocês estão indo, eu tô vindo com o bolo pronto. 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 Eu amo isso. De besta, não tenho nem a cara. Vocês perceberam. Na casa, se fazendo de par de maluca, e fica me abraçando, e fica pra lá e pra cá, e votou em mim também. Então, sobre isso, às vezes eu sinto que você é meio e fica voltando dos outros. E é isso. Ai, gente. Tem muito... Mas, cara, ele ficou assim pra mim. E eu falei, eu vou fazer o quê? Ele tá me tirando? E aí eu fui na dele. Amiga, lendária. Você me conhece um pouco mais, assim, fora, assim, nos bastidores? Você sabe que eu sou assim, né? É o meu jeitinho. É o jeitinho dela. Sim, da vida mesmo. Assim, às vezes a gente tem alguns comportamentos até no reality que, assim, o jogo faz com que a gente tenha e tudo mais. E eu treinei tanto pra chegar lá e falei assim, cara, eu tenho que no mínimo sair gostosa dessa edição, né? Falei assim, eu vou chegar lá, fazer caras de bocas, eu vou tomar um banho, que a galera, de casa, vai ficar louca. Cheguei, ensaiava, assim, falava, vou esfregar o cabelo assim. Quando eu passar o sabonete vai ser assim. Menina, o meu primeiro banho, eu já fiz assim. Lavando, já, chavasta. Quase ranquei, a bicha, foi uma loucura. Então, nada do que eu planejei aconteceu. Não adianta, você que vai entrar no reality. Não planeja, não planeja nada, só deixa acontecer. Tudo que você planejar vai dar errado. A gente vai falar muito de BBB, tá? A gente vai tricotar muito sobre BBB, Nayara.